A casa de Francisco da Echagas Batista Souza, em Nazária, foi cercada de dor e solidariedade aos pais desolados pela perda brutal do jovem. Amigos da família contam que os pais viviam apreensivos, com o temor de que o filho pudesse ser mais uma vítima da violência. Francisco tinha apenas 28 anos de idade e era filho único. Francisco, apaixonado por informática, chegou a ser professor e também design gráfico, mas sem emprego, há pouco mais de dois meses fez um curso de segurança e logo conseguiu trabalho. Na noite de ontem, teve o futuro interrompido por dois bandidos. Para os melhores amigos de Francisco, sentimento de angústia e de revolta pelo fim trágico. A informática era a paixão dele, né? Nós fomos professores há vários anos, atuávamos aqui na cidade de Nazária, em Teresina, né? E infelizmente ele migrou para essa área para ganhar um dinheiro extra, né? Para poder concluir a especialização dele e poder melhorar um pouco de vida também, né? O promotor de justiça aposentado, Antônio Dumont, é parente da vítima e faz um apelo para que não seja mais um crime impune. Teresina está descoberta, está sem se fazer o mínimo necessário.